Olá, eu me chamo Jim, aqui da Canta Brasil, e hoje eu tenho uma música muito especial para fazer uma análise, que é You Make Me Feel Brand New, um clássico do The Stiles. Se você gosta de soul, provavelmente se você não conhece, se você conhece, você já ama, se você não conhece, provavelmente você não é amado, porque é uma música incrível, dividida em quatro vozes, dois solos e o restante das harmonias. Então, ao longo do vídeo, eu vou pausando e fazendo alguns comentários a respeito, tá bom? Vamos lá. É bem interessante observar ao longo de início que você tem contato com a estética mais solta. na parte mais grave, que é um timbre mais cheio, mais redondo, e o que dá esse efeito às vocais. Se você tiver uma preocupação em saber exatamente o que vocais utilizar, por exemplo, vocais mais abertas, A, E, vocais mais fechados, ele dá essa profundidade no timbre. que pode inclusive ser colocada em outros lugares que não tenham esse lugar do O. O O dá naturalmente essa colocação. Então, se você quiser esse timbre, explora-se esse redondo. com uma voz quase de você, isso vai te ajudar a colocar mais nesse ponto, onde fique mais cheio, mais volumosa, sem que você se cobre tanto. Como ele está fazendo aqui, olha... Tem muitos O a falar. Essa não tem exatamente, mas ele já está pegando um ponto a partir desse. Então, lembra-se, o sabor é a escala de preguiça. O sabor é a escala de preguiça. O sabor é a escala de preguiça. Você esperava que minha vida vai ser em suas mãos. Aqui, ele já mudou, ele ainda conserva essa profundidade, mas... Criando tudo, Criando tudo com as mãos. Já mudou o lugar na vogal, que é o grande cheiro, já horizontalizou e tornou assim... Tudo com as mãos. Então é muito importante que se você estiver estudando essa música ou qualquer outra, se atente a como são utilizadas as vocais, porque em algum momento você vai pedir algo mais arredondado, maior, e ouça mais horizontalizado, um E, que dá mais brilho para nós. E ele está fazendo exatamente isso, veja a modificação que eu faço em toda a estrofe. É importante, inclusive, se observar, que tanto ele quanto eu estamos fazendo um meio com sorriso, porque isso ajuda a levantar o som. Então, ele faz o tempo inteiro cantando assim, dessa maneira, ajudando a encaixar os pontos de ressonância, que são os locais onde soma isso vai ressonar. E aqui temos o outro vocalista, que ele já é diferente quanto o primeiro cantando, uma voz de peito, mais grave, maior, mais redonda. Esse aqui passa para o outro registro, com uma voz mais mix, mais de papel, só assim. Legal. Aí você observa, o que exatamente ele está fazendo aqui? Ele começa com... Vou botar um trecho de pouco. A voz de cabeça, ou um mix, melhor dizendo, deve-se ter um cuidado para que ela consiga ter esse brilho, você precisa colocar no espaço em sonância correto. Então, está aqui. Se você... é uma opção mais, você pode fazer... E na verdade é assim. É uma possibilidade, mas aqui ele utilizou, tem mais brilho, mais rasal. Então... Quando você colocar esse nasal, fechar um pouco mais para pegar o vocal, e colocar esse nasalzinho da voz, ela já aciona em outro lugar com mais brilho, com mais presença, né? Que foi a escolha dele no momento. E é uma colocação que é bem tranquila de fazer. Parece que vem com muita força, mas não é pesada nas freqües locais. É... Mesmo na parte aguda, como ele faz. Essa música é para você. Isso. E ele segue. Aí você me perguntou, tá, Jim? Mas eu ainda não entendi direito esse som, certo? Eu vou fazer... Então... O primeiro está muito soproso. O segundo está muito... Muito... No fundo, né? Esse requer que seja mais frontal. Aí você pergunta, mas será que não vai quebrar? Algo assim? Não. Só você não soprar demais. Ou seja, pode... Respira. Começa. Garecio! 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 Ele está nesse lugar. Nha! Nha! Se você puxar em nha, no nha, você vai encontrar esse som. E rito gatinho, por exemplo. E essa é basicamente a base de toda a música. Eles vão repetir, basicamente... Vão fazer o segundo verso, depois vão pro clínico da música... Mas eles servem justamente essas duas bases principais de cantar com um timbre maior, mais cheio, que você consegue explorando os outros. Sempre nesse som meio de você, deixe aqui na segunda parte o refrão Que é um som mais charadinho, mais metálico, mais forte, que consegue erguer um sorriso. Deixando mais as álcool Espero que tenha gostado e até a próxima.